Essa novinha é atrevida, vem em mim jogando tudo Que coisa de louco, olha que absurdo Ela sabe que o pai é brabo, então já era Esquece, é o Bruni que tá mandando E se eu mandar, tu obedece Essa novinha é atrevida, vem em mim jogando tudo Que coisa de louco, olha que absurdo Ela sabe que o pai é brabo, então já era Esquece, é o Bruni que tá mandando E se eu mandar, tu obedece Gostei da tua sentada, senta de novo pro chão Você tá apaixonando a minha sentada Fica quieta e não explana Um lancinho, um lancinho O lancinho não se emociona Você gosta de ser, você gosta de ser 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 E essa novinha é atrevida, vem em mim jogando tudo Que coisa de louco, olha que absurdo Ela sabe que o pai é brabo, então já era Esquece, é o Bruni que tá mandando E se eu mandar, tu obedece Gostei da tua sentada, senta de novo pro chão Você tá apaixonando a minha sentada Fica quieta e não explana Um lancinho, um lancinho O lancinho não se emociona We botar na pressa Eita porra, vai caralho Esqueça tudo, vem, vem, vem E a minha ex mandou mensagem, disse que tá com saudade Perguntou onde cê tá pra nós fazer sacanagem Eu disse que eu tava em casa, e aí, qual vai ser? Netflix no meu quarto só vai dar E a minha ex mandou mensagem, disse que tá com saudade Perguntou onde cê tá pra nós fazer sacanagem Eu disse que eu tava em casa, e aí, qual vai ser? Netflix no meu quarto só vai dar eu e você Vai, vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai, mexe o bumbum, vem, desce o bumbum Vai, mexe o bumbum, vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vem, 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 vem Bota na pressão Tiago Teclas Arena Cartola E a minha ex mandou mensagem, disse que tá com saudade Perguntou onde cê tá pra nós fazer sacanagem Eu disse que eu tava em casa, e aí, qual vai ser? Netflix no meu quarto só vai dar A minha ex mandou mensagem, disse que tá com saudade Perguntou onde cê tá pra nós fazer sacanagem Eu disse que eu tava em casa, e aí, qual vai ser? Netflix no meu quarto só vai dar eu e você Vai, vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai, mexe o bumbum, vem, desce o bumbum Vai, mexe o bumbum, vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum É hit, hein? Eita porra, vai caralho Ricardo Produções É o swing diferente Não temos escora, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que dançar Vai ter, vai ter que dançar Vai ter, vai ter, vai ter que dançar Vai ter, vai ter, vai ter que dançar Vai ter, vai ter, vai ter que dançar Então sente a pressão Sei que tu é safada, vem fazendo movimento Me deu mole, é válido, se gama eu só lamento Esse é o novo hit pra tocar nesse verão Drunin que tá mandando Então sente a pressão Sei que tu é safada, vem fazendo movimento Me deu mole, é válido, se gama eu só lamento Não é pra tocar no paredão, é Isso não é o teste É o Bruninho Isso é o novo hit pra tocar nesse verão Bruninho que tá mandando, não sente a pressão Sei que tu é safada, vem fazendo o movimento Me deu mole, é bato, se ganha mais eu só lamento Isso é o novo hit pra tocar nesse verão Bruninho que tá mandando, não sente a pressão Sei que tu é safada, vem fazendo o movimento Me deu mole, é bato, se ganha mais eu só lamento Venta malventa 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 malv Essa não é, essa também não é, essa não é Ela tá me querendo, já falou por meus amigos A novinha se amarra na pegada dos novinhos Olha só como ela desce de um jeito fenomenal Vou te botar gostoso, só não pode passar mal Ela tá me querendo, já falou por meus amigos A novinha se amarra na pegada dos novinhos Olha só como ela desce de um jeito fenomenal Vou te botar gostoso, só não pode passar mal Pronto, eu sou viva em amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Julho que eu nunca sentei Bota, tira e empurra e encaixa, mas vai se machucar Bota, tira e empurra e encaixa, mas vai se machucar Bota, tira e empurra e encaixa, mas vai se machucar Bota, tira e empurra e encaixa, mas vai se machucar Bota, tira e empurra e encaixa, mas vai se machucar Bota, tira e empurra e encaixa, mas vai se machucar Bota, tira e empurra e encaixa, mas vai se machucar Bota, tira e empurra e encaixa, mas vai se machucar Hoje eu só quero te dar Bota, bota, tira, empurra, encaixa, mas a senha machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a senha machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a senha machuca Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sim, bora pra iluminar, tu é vando e isso tá no ju Já dizia o filósofo, swing não, Bruninho do Piseiro Tiago Teclas Mais uma nossa papai, isso não é um teste E é o Bruninho, Tiago Teclas Tava no fluxo e avistei a novinha no grau Ela deu escondido na boca, a novinha tá sensacional Arrastei ela pra minha casa, tu sabe o que vai rolar Só botar dança, só cadinha, hoje eu vou te macetar Tava no fluxo e avistei a novinha no grau Ela deu escondido na boca, a novinha tá sensacional Arrastei ela pra minha casa, tu sabe o que vai rolar Só botar dança, só cadinha, hoje eu vou Só botar dança, só cadinha, hoje eu vou te macetar Tava no fluxo e avistei a novinha no grau Pau, pau, pau é lá que é pau, pau, pau é lá que é pau Pau, pau, pau é lá que é pau, 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 pau é lá que é pau Paredão do Gorgi, bancha va-te-ba Pau, 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 Bocadão e socadinha, hoje eu vou te macetar Dava no suco, avistei a bambinha no gol Fala o que ela quer Pau, pau, pau é lá que é pau 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 E não me deixe o perto do paredão Já disse o filósofo, swing não Bruninho do pisneiro Esqueça tudo Não acredito em tudo que falam de mim Cê sabe bem, me conhece, eu sou assim Não é que eu fiquei Amei outra pessoa além de ti Me promete que sempre vai ficar aqui Eu perto de você e você perto de mim Não é que eu fiquei Amei outra pessoa além de ti E vai com calma e pensar em nós com amor Que eu não vou sumir, vou te levar pra onde for Amor Amor, confia em mim Eu juro não, vou te iludir Gosto de vaquejar a cachaça e paredão Mas tu foi a vaqueira que roubou meu coração Amor, confia em mim Eu juro não, vou te iludir Gosto de vaquejar a cachaça e paredão Mas tu foi a vaqueira que roubou meu coração Amor, confia em mim Eu juro não, vou te iludir Gosto de vaquejar a cachaça e paredão Mas tu foi a vaqueira que roubou meu coração O meu coração Mercantil machi Em nome de pita e açaí tem que respeitar, é E essa é mais uma pra lascar o seu coração Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você Aprendendo uma sua vida, compartilhando prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto? Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo, pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amou O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namora é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci ou que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado Sempre acontece o tempo, para quando eu tô do seu lado A noite chega eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu parei, faço um desejo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo, pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Simbora, meu parceiro, Diego, sai bem Mercantil Machin Diago Teclas Mais um é nosso, mais um pra lascar o seu coração Se te faltou a coragem de falar a verdade Bloquear o meu contato e apagar as mensagens E eu sei que cê não me ama mais Eu cansei de correr atrás de você Cê fez meu coração de gato e sapato No final das contas você quem vai me perder Vai sentir falta dos beijos quentes Dos abraços fortes e das noites de prazer Sussurrando baixo em meu ouvido Mas brinco comigo e eu cansei de você E vai sentir falta dos beijos quentes Dos abraços fortes e das noites de prazer Sussurrando baixo em meu ouvido Mas brinco comigo e eu cansei de você Se te faltou a coragem de falar a verdade Bloquear o meu contato e apagar as mensagens E eu sei que cê não me ama mais Eu cansei de correr atrás de você Cê fez meu coração de gato e sapato No final das contas você quem vai me perder Vai sentir falta dos beijos quentes Dos abraços fortes e das noites de prazer Sussurrando baixo em meu ouvido Mas brinco comigo e eu cansei de você Vai sentir falta dos beijos quentes Dos abraços fortes e das noites de prazer Sussurrando baixo em meu ouvido Mas brinco comigo e eu cansei de você É um piseiro apaixonado E essa menina é ousada Não consegue se conter quando toca o paredão Ela começa a descer Só basta a dose de gin Pra ela ficar loucona Chamei ela pra dançar Ela quis me levar pra cama Papinho foi fluindo O clima foi esquentando Em menos de dois minutos Ela já tava sentando Futez no rei Futez no rei Futez no rei Futez no rei Diagotecas Bora Diego, sai, meu melhor de Caioz Tem que respeitar Swing não, Bruninho do Cruzeiro E essa menina é ousada, não consegue se conter quando toca o paredão E ela começa a descer, só bastando o Zing e Jim Pra ela ficar loucona, chamei ela pra dançar Ela quis me levar pra cama Papinho foi fluindo, o clima foi esquentando Em menos de dois minutos ela já tava sentada Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico burro Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Em nome de Pita e Açaí Simbora meu parceiro Diego Saber, tamo junto E é pra lascar o coração, hein Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico burro Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Mercantil Machin Mercantil Machin Ô paixão Isso não é um teste Meu Brunier Meu Brunier Meu Brunier Meu Brunier